Tamo de volta! Pessoal, olha só, o vídeo de hoje é de arrepiar. Trata-se de um caso muito misterioso que aconteceu em Suzano na década de 70. Uma família viveu uma verdadeira saga de eventos sobrenaturais que aconteciam em uma casa. Veio gente de fora investigar, religiosos, padres, psiquiatras, polícia, nem nada. Tem até um livro escrito em 1982 sobre esse assunto. O nome do livro é Poltergeist de Suzano. E assim, esse caso ficou famoso, ficou conhecido no Brasil todo. Deu o que falar. Quer saber mais sobre isso? Então segura aí. Fala pessoal, beleza? Tamo aqui de novo em mais um vídeo pra você. Antes de começar, eu quero só fazer uma introdução aqui, dizendo que eu sempre recebia sugestões de pessoas pedindo pra que eu falasse sobre um caso. O caso da Casa Mal-Assombrada da Vila Morim. E eu pesquisei tanto essa história e não consegui achar nada. E olha só como são as coisas. Até que meu primo Luiz Domingues, que mora lá no Canadá com a família dele, ele é suzanense, mas mudou pra lá. Me mostrou, assim, um material sensacional. Como eu gosto de dizer, um material premium, série ouro. Ele encontrou um livro de 1982, que é esse que eu citei no começo, contando toda a história deste, digamos, Poltergeist de Suzano. Da Casa Mal-Assombrada da Vila Morim. O autor do livro se chama Hernani Guimarães Andrade. Eu vou preservar o nome das pessoas envolvidas, dos moradores da casa, e vou, assim, fazer um resumo do resumo do resumo da história, porque é uma história muito complexa. Vamos lá, então? Tudo começou quando coisas estranhas começaram a acontecer em uma casa na rua Padre Eustáquio, no bairro Vila Morim, aqui em Suzano. Isso, mais ou menos, em maio de 1970. A primeira vez que isso aconteceu foi quando a moradora da casa teve que deixar os filhos e uma sobrinha sob os cuidados de uma irmã dela, porque ela precisou dar uma saída. E esse foi o primeiro dia de eventos sobrenaturais nesta casa. Do nada, uma espécie de explosão dentro da casa. É isso mesmo. Algumas coisas começaram a pegar fogo, sem explicação. A família ficou muito apavorada com isso tudo. Só que, a partir daí, as coisas só começaram a piorar. Esses eventos de tecidos, colchão, cortina, pegando fogo do nada, começaram a acontecer, assim, direto na casa. Até que, uma madrugada, algo muito estranho aconteceu. E foi testemunhado por uma pessoa. Essa pessoa disse, né, tá no livro, que ela viu uma espécie de bola de fogo vindo do teto, descendo do teto da casa, num dos cômodos. E assim que essa bola de fogo descia, havia focos de incêndio por todos os lados. Que coisa, né? Nesse dia da bola de fogo, há um relato no livro também, que antes da bola de fogo aparecer, os moradores estavam ouvindo uma espécie de uivo de cachorro dentro de casa. Outra coisa muito bizarra começou a acontecer na casa. Imagina só a situação. Você está dentro de casa, de repente, pedras começam a voar na parte interna. E ninguém conseguia identificar de onde essas pedras vinham. Vocês estão curtindo a história? Então, assim, já deixa um like. Quem está curtindo mesmo, quem quer... Nossa, que história, eu não sabia disso. Já deixa um like, porque merece, hein? Você sabe que a polícia, claro, a polícia civil de Suzano, engajada no caso. Isso virou um caso de conhecimento de toda a cidade. A polícia civil começou a investigar. Teve uma vez que o delegado estava na casa, colhendo informações, conversando com os moradores. E ele viu. Está no livro. O delegado viu com os próprios olhos o calendário da casa. Sabe esses calendários de papel que ficam na cozinha? Do nada, começaram a pegar fogo. Daí, isso começou a chamar a atenção, assim, de religiosos, paranormais, médiums. Assim, ninguém conseguia descobrir o que eram. E todo mundo, todas essas pessoas que iam lá colher informações, acabavam se deparando com algum desses eventos. Essa coisa de poltergeist, esse nome, ele ficou muito conhecido por conta de filmes nos anos 80. Eu lembro muito bem de filme poltergeist, fenômeno. Sempre passava no supercine, né? Na década de 80. E era aquela coisa, a televisão ligava sozinha, né? Nesses filmes, pegava fogo, enfim. Pois bem, imaginavam que o epicentro desses acontecimentos, o epicentro estava ligado a uma das moradoras da casa. Enfim, esse, como eu disse, é um resumo do resumo do resumo da história. Um livro bem grande, um livro bem consistente. Tem muito, mas muito detalhe mesmo nesse livro. Aliás, o autor, ele soube dessa história, ele diz no livro, depois de ver manchetes de jornais sobre o caso. No Estadão e no Jornal da Noite. Eu não sei se o diário de Suzano, na época devia ser a comarca de Suzano, deu isso na época, né? Publicou isso. Além desse caso do epicentro ser uma das moradoras, também foi cogitado que tudo isso acontecia por conta de magia negra. Não que a família fizesse magia negra, mas que alguém de fora tivesse feito algo para a família. Quem lembrar disso, quem souber disso, deixa nos comentários. O fato é, mais uma história que aconteceu em Suzano. Ficamos por aqui, então. Espero que você esteja bem ao lado de seus amigos e familiares. Beijo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto